Quitéria! Ô, Quitéria! Vem... Quitéria! Vem aqui, minha filha! Cara, o que você tá fazendo aí? Você tá gritando aí, ô? Não, é que eu tava chamando a Quitéria. Que Quitéria? A Quitéria é a vizinha aqui de baixo, sabe? Está. Não, é que ela me parou na rua esses dias e começou a falar que o nome dela era histórico. Pediu assim que podia fazer um vídeo sobre isso. Você conhece alguma Quitéria histórica? Que história que é essa? A Quitéria é a Joana d'Arc brasileira. Joana d'Arc brasileira? Tu quer dizer que tem uma pessoa igual a Joana d'Arc no Brasil? Mas então, Bia, explica direitinho essa história. Quem foi a Maria Quitéria e por que ela pode ser comparada com a Joana d'Arc? Ela pode ser considerada Joana d'Arc brasileira porque ela se vestiu de homem e foi lutar na Guerra de Independência do Brasil, na Bahia. Aquela que a gente já comentou no outro vídeo. É, o vídeo que inclusive está aí na descrição se você quiser assistir. Ou aqui, assim, aparecer aqui. Mas por que ela foi para a guerra? Qual que é a história dela? Ela era de alguma família nobre, alguma coisa assim ou não? Não. É uma família simples, do interior da Bahia, da vila de São José das Itapororocas. Itapororocas, eita nome difícil. Que é um distrito de Feira de Santana que inclusive hoje se chama Maria Quitéria. Olha só, qual bonita a história dela. Tem um busto dela lá, tem uma estátua dela. Ah, que legal. Embora ninguém no Brasil saiba quem é esta mulher lá, ela é lembrada. Confesso que eu não sabia mesmo. Não, fica desculpa. Fica de boa. Ela nasceu num sítio chamado Sítio dos Licozeiros, do pai dela. O pai dela era um português, veja só. Português de Portugal mesmo, nasceu em Portugal. Que é de onde normalmente os portugueses vêm mesmo, né? A mãe dela morreu cedo. Ela estava acostumada a caçar, então ela se lidava muito bem com a espingarda, com as armas. E ela começou a ouvir pessoas que comentavam na vila, chegavam na fazenda, sobre o que estava acontecendo no Brasil durante o processo de independência, durante a Guerra de Independência. Inclusive ela ouvia muitas notícias sobre o que se passava em Salvador, que estava em domínio dos portugueses. Chegou aos ouvidos dela muitas atrocidades que os portugueses faziam com a população de Salvador. E teve um episódio que ficou muito conhecido, que revoltou os brasileiros, os baianos e também a Maria Quitéria, que foi a invasão do Convento da Lapa. Os soldados portugueses, em Xerogoró, beberam, saíram fazendo suas barbaridades pela cidade. Quando eles avistaram o Convento da Lapa, que era um convento de freiras, eles queriam invadir. Vamos invadir esse lugar. Agora você pode imaginar o que o soldado quer quando invade um convento de freiras. Boa coisa não é. Boa coisa não é. A Madre Superior, a Joana Angélica, percebeu que isso ia acontecer. Os portugueses estavam batendo no portão. Ela sabia que era inevitável que eles entrassem. Ela abriu a porta, com o crucifixo na mão, abriu os braços e falou aqui vocês não entram, só sob o meu cadáver. Eles entraram? O que aconteceu? Eles enfiaram a faca nela e mataram ela. Meu Deus, portugueses. Ainda levantaram uma faca, jogaram no chão. Que porra. Quando os portugueses entraram lá, tinha o capelão Daniel da Silva, Lisboa. Lisboa, logo Lisboa. Pra você ver. Que era um senhor já. Mataram ele também, coronhada na cabeça. Só que nesse meio tempo, as freiras conseguiram fugir pelo Jardim dos Fundos. Então esse martírio da Joana Angélica e do Daniel da Silva, Lisboa, acabaram salvando as freiras. E esse episódio revoltou toda a Bahia. E a Malectéria, quando ouviu isso, ficou absolutamente... Consternada. Isso. Muito brava. Emputecida. Isso. Ele tá evitando isso, justamente. Mas ficou isso aí mesmo. E começou a vir uma coisa de dentro dela, uma ânsia de defender. Entender a nacionalidade. Essas barbaridades ainda acentuaram essa vontade dela de... Vou lutar pelo Brasil. Vou expulsar esses portugueses que querem colonizar o Brasil e maltratar o nosso povo. E quis ir pra guerra. Mas o que aconteceu? Tinha um problema, né? Era mulher. Era mulher. Como é que uma mulher ia lutar na frente de batalha? É, nessa época isso não era um tabu total. Não existia. É, não era um tabu tão grande quanto era na época da Joana d'Arc, né? Séculos antes. Mas ainda era um tabu. Quando um emissário das tropas brasileiras passou na fazenda onde ela morava pra captar voluntários... É, porque o exército mesmo era de Portugal, né? O do Brasil era mais... Uma grande parte do exército aqui do Brasil era português. Sem os portugueses o exército ficava reduzido. A gente precisava de voluntários. E o emissário foi pra fazenda dela buscar voluntários. E ela ouviu a conversa com o pai e falou, quero ir. Mas o pai não deixou. Você não, você é mulher. Você ajuda o Brasil de outro jeito. E ela ficou triste. Mas ela começou a conversar com a irmã dela. Começou a contar pra irmã o que que tava se passando. O que que ela tava sentindo. E a irmã falou... Eu vou te ajudar. A irmã dela roubou as roupas do seu marido. Cunhado da Maria Quitéria. Pra emprestar pra ela se vestir de homem. Só que a Maria Quitéria, pra se apresentar como voluntária, tinha que ir até a Vila de Cachoeira. Que era o centro da resistência brasileira. E o que que aconteceu? O cunhado da Maria Quitéria ia pra Vila de Cachoeira a trabalho. E a irmã falou... Ah, a Maria Quitéria vai lá também. Ela pode ir com você pra não ir sozinha? Pode. Então foram os dois. Ela pegou a roupa dele. Escondeu na bolsa dela. E foi atrás seguindo ele pra Vila de Cachoeira. Quando chegou na Vila de Cachoeira, ela... Deu um perdido. Virou ali. Se perdeu. Se vestiu de homem com as roupas do cunhado. E se apresentou como homem. Mas daí ela chegou lá e falou... Eu sou o Mario Quitéria? O que que ela falou? Deu algum nome? O que aconteceu? Perguntaram... E aí, qual é o seu nome? O que que ela falou? Falou o nome do cunhado? Falou o nome do cunhado. Medeiros. Então... Soldado Medeiros, bem-vindo. Você faz parte das tropas brasileiras. Mas então como ficou a coisa na casa dela? Ninguém foi atrás? Ninguém foi querer saber o paradeiro dela? O cunhado dela falou pra família depois... Olha, ela se perdeu. Procurei, mas tive que voltar sem ela. Não achei ela. Aí o pai dela foi atrás dela. E achou ela. Achou ela de Medeiros lá no meio do cunhado. Achou ela como soldado Medeiros ali. Falou, aquela lá é minha filha. E foi lá falar com ela. Falou, filha, vambora. Vamos voltar, que história é essa? Ela falou, não, eu vou lutar pelo Brasil, pai. Eu sei que você era português, mas eu vou lutar pelo Brasil. Você é um homem bom, mas sabe aquelas atrocidades que os portugueses soldados estão fazendo aqui. Mas ele se convenceu disso? Não. Falou, se você não me obedecer, então você não apareça mais. Você não é mais a minha filha. Mas ele tentou alguma coisa? Tentou falar com alguém no exército? Primeiro deserdou ela. Você não é mais minha filha. Nunca mais apareça. Poxa, pai. Depois foi até o major superior, que inclusive era tio do Castro Alves. Olha só. E falou, olha, sabe aquele meu Deus? A minha filha é mulher. Você vai deixar isso acontecer? Que desonra. Mas o que que o major falou daí? O major falou... Veja, senhor Gonçalo. Que era o pai dela. Se ela quer lutar, bom soldado, a gente vai aceitar. Mas que moderno esse major, hein? Pelo amor de Deus. Só que ela vai se vestir com uma mulher. Não vai fingir mais que é homem. Não tão moderno. O Brasil precisava de gente pra ajudar. Tanto que outras mulheres ajudaram o Brasil durante a guerra. A gente vai chegar aí. Não foi só ela. Ela foi o ícone principal. E na guerra mesmo? Como que foi? As batalhas? Ela é famosa só por causa dessa história de entrar pro exército? Ou ela foi importante pra campanha? Ela foi fundamental pra campanha. Não é só porque ela se vestiu de homem e foi pra guerra que ela é importante, não. Ela participou da batalha do Pirajá, que é aquela que a gente falou. A do corneteiro, a famosa lá. Do corneteiro. Corneteiro Luiz Lopes. Isso mesmo. Corneteiro Luiz Lopes. Ela não participou da frente daquela batalha. Ela ficou mais na retaguarda, numa estrada de passagem. E ali foi o seu batismo de fogo. Porque ali ela matou o primeiro homem. Depois ela lutou em Itapuã. Itapuã? Passar uma tarde em Itapuã. Itapuã. Esse cenário paradisíaco que, na verdade, naquela época foi mais um campo de batalha. Os brasileiros tentaram invadir Salvador por Itapuã. O Brasil perdeu essa batalha. Mas, graças à ação da Maria Quitéria, o Brasil saiu dessa batalha deixando os portugueses numa posição um pouco inferior ao que estava antes. Quando tudo estava indo para o brejo. E o corneteiro dessa vez, de verdade, tocou o retice. Vai tirar. Ele acertou o próprio. Acertou. Falou, agora não tem mais jeito. Não era o Luiz Lopes. Era o outro. Era o corneteiro menos vida louca. Exatamente. Ela falou, não tá, eu vou sair daqui, mas não vai ser assim não. Saiu de onde ela estava, foi de peito aberto, invadiu a trincheira inimiga, matou gente, pegou prisioneiros. E teve a batalha da Foz do Rio Paraguaçu, que foi muito importante também. Que aí, realmente, ela se superou. Os portugueses queriam desembarcar os seus soldados na Foz do Rio Paraguaçu em mais uma tentativa de, assim, expandir a sua área de domínio e furar o bloqueio brasileiro. Só que na hora que os portugueses estavam chegando de barco para desembarcar na Foz do Rio Paraguaçu, a Maria Quitéria estava comandando um grupo de mulheres. Outras mulheres comandadas por ela na guerra. Quando os portugueses começaram a desembarcar, a Maria Quitéria falou, manda bala. Chegou a mulherada atirando. A mulherada começou a atirar nos portugueses, que eles ficaram loucos. Ah, vão falar. Voltaram, mergulharam, morreram. A Maria Quitéria saiu de onde estava, foi até o rio, com água até o peito, lutando com arma branca, com faca, com espada, até os portugueses todos desistirem. Eles voltaram para o barco, sobreviveram e foram embora. E você falou de outras mulheres que participaram da guerra também. Tem alguma outra aqui também? Tem algum destaque? Tem uma figura importante que é a Maria Filipa. A Maria Filipa era uma negra descendente de escravos que morava na Ilha de Itaparica. Os portugueses tentaram invadir a Ilha de Itaparica numa das batalhas para furar esse cerco e sair do Cerco de Salvador. Se você ver no mapa, a Ilha de Itaparica é bem de frente para Salvador, se você for por mar. A Maria Filipa morava na Ilha de Itaparica há muito tempo. Numa das batalhas de Itaparica, ela comandou outras mulheres que moravam ali, pescadoras, para atrapalhar, impedir que os portugueses desembarcassem ali. E foi bem sucedido. O Brasil ganhou a Batalha de Itaparica. Os portugueses não conseguiram dominar a Ilha de Itaparica. Depois disso, como foi a vida da Maria Quitéria? O que aconteceu? Ela teve algum reconhecimento por causa dessa coisa toda da batalha? No dia 2 de julho de 1823, os portugueses de manhã desistiram e saíram do Brasil. E as tropas brasileiras entraram triunfantes em Salvador. Estava lá a Maria Quitéria triunfante ao lado do general Lima e Silva, que por acaso é tio do Duque de Caxias. Olha só mais conexões. E ela foi reconhecida, sim. Foi para o Rio de Janeiro, inclusive. Recebeu pessoalmente do imperador e da sua mulher, a Imperatriz Neopoldina, a insígnia do Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Mas aí ela continuou no exército? Foi efetivada pelo exército? Não. Ela queria voltar para casa. Mas tinha um problema que o pai dela não reconhecia mais ela como filha. Então ela não teve dúvidas. Pediu para o Dom Pedro I um favor. Ah, pediu para o Dom Pedro I. Senhor, eu sei que já fizeram demais para mim, minha vida deu um up aqui legal. Mas eu quero pedir uma coisa para o senhor. Fala lá com o papai. Meu pai não quer me receber mais. O que o Dom Pedro fez? Escreveu uma carta diretamente para o pai, de próprio punho, explicando a importância que a filha dele teve na guerra e para a independência e para a história do Brasil. E pediu para que perdoasse ela. E ela levou essa carta e foi para casa. Chegou em casa e falou, benção pai. E deu a carta para o pai. E aí ele leu a carta e aceitou ela de volta? O pai leu a carta, olhou para a filha e disse, Deus te abençoe minha filha. E os dois se abraçaram. Meu Deus, que lindo. Mas a vida dela, como que foi? Ela casou? Teve filhos? Ela casou duas vezes. Duas vezes? E a primeira delas foi durante a guerra. Durante a guerra? Ali no meio da batalha? No meio da guerra. Não no meio da batalha, né? Assim, atirando. Mas estava no meio da campanha da guerra. Isso é estranho, né? O padre lá no meio com a bala. Você aceita? É. Maria Quitéria. Ela casou com o João José Luiz, que era um outro soldado que estava ali. Tiveram uma lua de mel um pouco, digamos assim, peculiar, né? Diferente. Relâmpago. Até porque ele morreu na guerra. Por determinação governamental, todos os quartéis têm que ter a foto da Maria Quitéria. E ela recebeu até o fim da vida um soldo, um salário de alferes, de soldado, apesar de não ter continuado no exército. Pô, bom saber das histórias dessas, todas essas mulheres que foram vitais para a independência do Brasil. Graças às mulheres estamos aqui hoje também. Mas então a Quitéria aqui do lado, ela é muito, muito sábia, muito conhecida. Conhece a história do próprio nome, exatamente. Pô, que bacana, né? A história do Brasil. Você conhecia Maria Quitéria ou não? Você já ouviu falar dessa história? Compartilha esse vídeo para que muita gente saiba disso. Curta o vídeo. Se inscreva no nosso canal para a gente fazer mais e mais vídeos. Dê sugestões para outros vídeos que você queira ver aqui. A gente já está recebendo algumas sugestões e a gente já está trabalhando nisso. E... aquela história, né? Sabe com quem é, né? Tem que repetir. Tem que repetir. E já sabe, né? Quando quiser checar a história, dá uma olhada no retrovisor. Tchau.